O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decide pela absolvição do governador, do vice e também de Bacelar. Reportagem de Rodrigo Viga. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se livrou na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro do risco de cassação de seu mandato e de inegibilidade por oito anos. Terminou nesta quinta-feira o julgamento do caso em que Castro e aliados políticos eram acusados de abuso de poder político e econômico, além de conduta vedada. A denúncia foi feita pelo ex-candidato ao governo do Rio de Janeiro, o atual presidente da Imperator, Marcelo Freixo. O ex-deputado federal perdeu a disputa com Castro pelo governo do Rio de Janeiro no ano de 2022. Cláudio Castro foi eleito em primeiro turno com dois milhões e seiscentos mil votos aproximadamente a mais que o adversário. Teve mais votos do que Freixo em noventa e um dos noventa e dois municípios fluminenses. A acusação apontava que duas instituições aqui do Rio de Janeiro, a Fundação Cepers e a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, contrataram milhares de funcionários que tinham atuado nos órgãos como cabos eleitorais para Castro e aliados dele nas eleições de dois mil e vinte e dois. Mais de quinhentos milhões de reais foram gastos em contratos suspeitos e também na contratação de quase trinta mil pessoas para essas duas instituições. Muitas dessas pessoas moram fora do Rio de Janeiro, longe da capital. Jamais teriam circulado penas dependências de UERJ e Cepers. O julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro chegou a ser interrompido na semana passada após um pedido de vistas do desembargador Marcelo Granato, que nesta quinta-feira votou contra a cassação e a inegibilidade dos sete desembargadores eleitorais envolvidos no julgamento no TRF Fluminense. Quatro votaram contra a cassação e a inegibilidade do governador. A maioria dos desembargadores entendeu que não foram colhidas provas suficientes para comprovar que Cláudio Castro e seus aliados tiraram proveito eleitoral das contratações irregulares em Cepers e UERJ. O advogado de Cláudio Castro, Eduardo Damiã, comemorou a decisão do TRE desta quinta-feira. A gente recebe com tranquilidade a vitória e com muito respeito a todos os votos que foram proferidos. Tanto a favor da defesa como em sentido contrário. Acima de tudo respeita todos os votos que foram proferidos hoje. A maioria é soberana, tanto no julgamento como nas urnas. Então foi isso que o tribunal hoje decidiu. Já o advogado de Marcelo Freixo, Paulo Henrique Fagundes, adiantou que vai recorrer da decisão do TRE desta quinta-feira. A decisão da justiça tem que respeitar. O prazo para recurso são três dias. Provavelmente a gente deverá talvez fazer embargo de declaração, porque como falei, eu pelo menos não ouvi, pode ser que tenha me escapado, mas não há nenhuma questão em relação à questão da criação de programas sociais em ano eleitoral. Ao longo dos últimos anos, todos os governadores do estado do Rio de Janeiro, que ainda permanecem vivos, tiveram problemas com a justiça e muitos foram parar atrás das grades. casos do casal Antônio e Rosinha Garotinho, Wellington Moreira Franco, Luiz Fernando Pesão, Sérgio Cabral Filho, condenado pela Lava Jato a mais de 400 anos de prisão e o empichado Wilson Witzel do Rio, Rodrigo Viga. Bom, claro que eu vou pedir análise política para Dora Kramer, mas antes, Dora, eu pergunto para o Vilela primeiro os próximos passos da justiça. E por ele ser um governador, isso pode subir para outras instâncias em Brasília, se alguém recorrer? Como é que isso funciona, Vilela? Ah, Tiago, vai subir, com certeza. Ele é um caso mais ou menos semelhante ao caso que estamos vendo agora do senador Sérgio Moro ou do senador Jorge Seif, que é com certeza uma das partes, no caso a candidatura de Marcelo Freixo, que é a parte contrária, com certeza vai recorrer da decisão e, ao final das contas, quem vai acabar dando o veredito final é o Tribunal Superior Eleitoral novamente. E disse o posto Dora Kramer, por enquanto, então, o Rio de Janeiro escapou de ter mais uma mancha na política envolvendo os governadores, hein? Olha, acho que não escapou não, porque o Viga trouxe aí, quer dizer, são sete governadores envolvidos em acusações graves. Essa decisão de hoje, ela corre o risco, ela não vai ser tranquila no TSE, porque ela foi de 4 a 3, né? Passou raspando. E nenhum dos desembarcadores, não são desembarcadores, né, Vilela? São juízes? Ali no TSE... Tecnicamente são juízes, é, eleitoral são juízes. Ah, tá. Tá. Então, nenhum deles negou a existência de irregularidades, né? O que faltou, na visão da maioria, foi provar direitinho, muito bem provado, tá certo? Então, isso no recurso, pode ser que haja algum adicional de prova, não sei, mas a situação não é tranquila. E permanece a tragédia que o Rodrigo Viga muito bem desenhou ali. Meu Deus do céu, todos é um atrás do outro. E aí, a pergunta que eu fiz ontem, onde é que está o defeito? Somos nós, o eleitorado do Rio de Janeiro, que a gente não escolhe direito? Essa história, gente, tem mais de 20 anos. O primeiro governador, pelo menos na história recente, da redemocratização pra cá, assumiu 87. Foi o garotinho, o primeiro a começar a ter problema. De lá pra cá, é um atrás do outro. Não para, é uma coisa assim, sabe? É muito triste, vai ter que ter uma solução. Porque o Rio de Janeiro continua na condição de Estado campeão, de governadores envolvidos em algum tipo de abuso político ou econômico.